Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui no Residencial Boa Esperança Vim apresentar essas casas para vocês, boa parte dessas casas já foi vendida O preço está sensacional, apenas R$ 380 mil Casa 3 quartos aí do suíte, área gourmet, piscina, localização privilegiada Olha o asfalto, eu mandei asfaltar a rua para vocês, viu? Recapiou a rua Asfalto só está o ouro Pessoal, vamos conhecer a casa? Parar de enrolação? Então, 3 quartos saindo do suíte, localização privilegiada, estamos bem na entrada do Senador Canedo Aqui o Morro do Cristo, quem falou que aqui não está em Cristo, se enganou Não é Rio de Janeiro, viu? Pessoal, garagem imponente para dois carros, tranquilamente, lotes corridos para a rua Aqui você tem um espaço, caso você queira ampliar, você pode colocar um portão basculante aqui Outro portão basculante, você coloca um carro aqui, outro aqui e você ainda tem um espaço Essa casa, o projeto dela é diferente, eu vou mostrar a casa do lado para vocês verem Você tem duas opções de projeto, tá? Essas aqui são dois jardins de inverno A casa ao lado, ela tem um jardim de inverno Então vamos lá, sala com pé direito duplo Essa sala aqui é duplo, não é elevado Aqui nós temos um jardim de inverno que faz integração com o jardim Com a sala de jantar, me perdoe Outro jardim de inverno Então aqui você tem uma sala de jantar A sala de estar, sala de televisão Continuando, nós temos nossa cozinha individual Cozinha espaçosa, não é cozinha americana Então você tem a integração, show! E aqui você tem uma área gourmet com lavabo Aqui no fundo ficou a piscina Da outra vez eu fiz material dela A piscina estava suja, agora já lavaram a piscina E ela estava com lona também A lona ficou aqui Então aqui tem a casa de máquina, lavanderia ficou aqui o canto Área gourmet, espaçosa, bem ampla E aqui nós temos um lavabo Essa pedra aqui você já tinha visto dela? Vamos lá conhecer a área íntima da casa? O bom desse projeto Você vê, a iluminação está desligada Só aqui que está ligado, mas se eu desligar não faz nem efeito Aqui você tem um jardim de inverno Aqui tem outro jardim de inverno Então você pega bastante iluminação do sol Iluminação do dia, então você nem precisa ligar as lâmpadas Aqui você tem um quarto Nosso banheiro, todo na piscina esculpida Outro quarto Então ela é três quartos dentro da suíte E aqui ficou a suíte massa Suíte do casal, de quem faz o Pix, tá? Então é isso aí, pessoal Localização privilegiada Estamos ao lado do Mercado Prato Residencial Boa Vista Aqui é o Residencial Boa Esperança Olha que show, pessoal Casa confortável, boa para investir Localização boa para morar Agora vamos conhecer a outra planta Igual eu falei, são dois projetos diferentes Que você pode escolher Então, pessoal, aqui Você já tem basicamente A fachada igual Só que a diferença Porque aqui não tem um jardim de inverno Aqui ficou Sala com pé direito duplo Porém a sala é dois ambientes Uma sala mais espaçosa A integração entre sala E a sala de jantar Igual a outra casa Deixa eu dar um ângulo diferente para vocês Qual projeto vocês gostaram mais? Esse é o outro Aqui é a nossa cozinha Se você voltar ao vídeo Você vai ver que o projetinho é diferente Agora a área gourmet aqui, pessoal Ficou bem espaçosa, viu? Deixa eu dar um ângulo diferente aqui Aqui ficou o nosso lavado Igual a outra casa Nós temos a piscina No mesmo tamanho Olha o tamanho da área gourmet Dá para colocar uma mesa de madeira aqui Que show Fazer aquele churrasquinho Cantinho do guerreiro Então é isso aí, pessoal 3 quartos em suíte 380 mil apenas Essa aqui é a nossa suíte Pessoal, fala aí Qual o projeto que vocês gostaram mais? Isso aqui são os quartos Qual dessas projetos você escolheria? Olha o tamanho da suíte master Tem dois passos do closet Ou guarda-roupa Caso você tenha a preferência Que é o banheiro da suíte Então é isso aí, pessoal Por apenas 380 mil Essa casa está disponível Estou mostrando ela bem rapidinho Para o vídeo não ficar muito comprido Mas caso você tenha interesse Eu volto aqui E faço um vídeo exclusivo Para vocês Gostaram da casa? Boa, né? 380 mil Essas casas vão embora Já foram vendidas Algumas casas Estão poucas unidades disponíveis